Olá, eu sou Carlos Sanches e hoje estive mais uma vez aqui na videoconferência do PVE para conversar com cada um de vocês sobre a necessidade do adequado fechamento do ano letivo 2020, do planejamento do ano letivo 2021 e também dos nossos desafios que as redes públicas de educação básica têm a partir de agora com a vigência da Emenda Constitucional 108 de 2020. Lembre, é muito importante organizar toda a documentação das atividades não presenciais realizadas até o momento para que vocês possam buscar a validação disso de acordo com as normas que o sistema de ensino definiu. Mas não basta apenas isso, é preciso já planejar o encerramento do ano letivo 2020 ou a junção com 2021, mas também quando deve ocorrer esse encerramento do ano de 2020, se agora ou em 2021, e planejar processo de matrícula, calendário escolar de 2021. Parabéns pelo trabalho realizado e um forte abraço a todos vocês. Parabéns pelo trabalho realizado e um forte abraço a todos vocês. Parabéns pelo trabalho realizado e um forte abraço a todos vocês. Parabéns pelo trabalho realizado e um forte abraço a todos vocês. Parabéns pelo trabalho realizado e um forte abraço a todos vocês. Parabéns pelo trabalho realizado e um forte abraço a todos vocês. Parabéns pelo trabalho realizado e um forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.